E essa próxima música se chama Verdes Lucros Eu queria pedir pra todo mundo ficar com a mão pra cima, por gentileza aí Essa aqui é bem under, é da hora Chega mais, Nex Com a mão pra cima, todo mundo Com a mão pra cima, todo mundo Com a mão pra cima, hey Todo mundo, todo mundo Pois o gado avança com força das corporações Indivíduos que dominam o mercado das refeições Alterando a evolução das espécies absurdas Ciência de engorda, cavate, bezerros como adultos Vá um McDonald's, um X, qualquer devore Ora, olhe pra não morrer com a encola E olhe, aves não dormem, luz artificial espuma Nossa ceia de Natal, tortura industrial em suma Veja a humanidade, gás carbônico Consumidores de petróleo diariamente Fere ozônio, fanciais contaminadas com churume Nos céus Urubuz anunciou a fragrância do perfume O estado não investe, coleta seletiva, reciclagem Eles são a céu aberto, fonte de renda pra miseráveis Assim determinam, denominam bancada ruralista Que no campo provoca extermínio de espécies com expansão da celulose Desse floja também dos camponeses que querem terras de volta Não são apenas nos rios de Mariana Conta bancada de FHC, eu sei, fede a lama E o fim dessa espécie em breve chega Mas o negócio é o câncer do planeta Ser humano que vive sem ser Só tem, só tem, só tem, só tem lugar Eu sei bem a quem responde as leis Sangue camponês nas canetas de vocês Fique burguês Cada semana, cada mês A mata em tom de vermelho Quem mata arma disparada por fazendeiro Grileiro A mando de eleitos do congresso Pagam capangas pra não sujar internos Mas não dá Enquanto cá, na cidade grande Ocupação desocupada, especulação imobiliária O monstro gigante Gera dejetos em forma de entulho Apresento verticalização do futuro Mais andares, mais garros, rodovias, mais lixo Sem conviver, sem diálogo O ser humano é um bicho Mais esgoto, mais concreto Centrificação, mais aço Menos vegetação, mobilidade, água potável Espera um dia com garganta seca Que burguesia não tenha sequer água em duas mesas Agrodonos com 70% Investimento no transgênico Pois o gado assassina Agricultura familiar Pasto para o boi, mas não pra sem terra plantar E o concreto Invade terra sagrada Por meio do concreto que o noroeste especulava Para quando o campo e a cidade se unir Eu sei, burguesia não vai resistir Não vai E o fim dessa espécie em breve chega Latifúdio é o câncer do planeta Ser humano que vive sem ser Só tem, só tem, só tem lucro E o fim dessa espécie em breve chega Agronegócio é o câncer do planeta Ser um ano que vive sem ser Só tem, só tem, só tem lucro Vamo, vamo, luta, luta Vamo, vamo, luta, luta, luta Vamo, vamo, luta, luta E sei lá onde eu canto assim Quando o campo e a cidade se unir A burguesia não vai resistir Quando o campo e a cidade se unir A burguesia não vai resistir Não vai Obrigado Vamo, vamo, vamo. Obrigada.